Olá, tudo bem? Eu sou a Jaque Poussac e estou aqui em Maringa Park para passar algumas sugestões de presentes para o dia dos pais. Se o seu pai é mais descolado, gosta de praticar esportes ou é mais aventureiro e gosta demais do conforto e praticidade, vamos passar algumas dicas imprescindíveis para você presenteá-lo. Você pode optar por uma calça jeans que vai super transitar no armário dele, ele vai adorar essa peça super prática e confortável e super atemporal também. Você também pode partir para uma camiseta, como por exemplo uma dry fit, para ele poder fazer a caminhada, a corrida dele. É um tecido super inteligente para respirar na pele, super confortável para ele e prático também. E aí, vamos deixar ele mais estiloso ainda, trazer um aspecto até mais jovial para o seu pai? Um headphone também é uma boa ideia, né? Isso tudo e muito mais você vai encontrar aqui no Shopping Maringa Park.